Olá, vamos observar aqui os resultados da Homi, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Abrindo já a temporada de resultados agora aqui, 2024, vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23, depois a base trimestral, 1T24 contra o 4T23, a DRE resumida, indicadores e outros detalhes, vamos lá. Aqui do 1T23 para 1T24, a receita caiu 19,5% de 259.155 para 208.514, um recuo de 50.641. Lucro bruto caiu 29,3%, lucro operacional recuou 64,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 60,8% e o lucro do período reduziu 50,3% de 35.998 para 17.874, redução de 18.124. A margem bruta caiu 4,02 pontos percentuais de 33,1% para 29,07%. Uma margem bruta que já não é muito elevada, então uma redução pode ter realmente um impacto bastante negativo também com os custos. Margem operacional reduziu 7,96 pp e a margem líquida caiu 5,32 pontos percentuais de 13,89% para 8,57%. Então não muito bom aqui na base anual. Aqui na base trimestral, a receita caiu 46,1% de 386.660 para 208.514, um recuo de 178.146. Lucro bruto caiu 44,7%, lucro operacional caiu 78%, o lucro antes dos tributos aqui, resultado, caiu 73,2% e o lucro do período reduziu 65,1% de 51.212 para 17.874, uma queda de 33.338. A margem bruta subiu um pouquinho, 0,75 pp, passou de 28,33% para 29,07%. Margem operacional caiu 9,22 pp e a margem líquida reduziu 4,67 pontos percentuais de 13,24% para 8,57%. Então aqui na base trimestral, os números também não foram muito bons. Vamos ver a DRE resumida aqui para ver detalhes aí dos custos e despesas. A receita caiu 19,5% e os custos aumentaram 14,7% de menos 173.378 para menos 147.889, uma redução de 25.489. Já que houve uma queda aqui na receita, então a redução de custos é muito bem-vinda também, né? Porém, mesmo assim, fechou com resultado bruto aqui, variação negativa, hein? Passou de 85.777 para 60.625 aqui, lucro bruto, uma redução de 25.152. Adicionando aqui, despesas, vendas gerais, administrativas e outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui um saldo positivo de receitas, fechou o lucro operacional de 37.000 para 13.204, uma redução de 64,4% ou menos 23.841. O resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras, saldo positivo, passou de 4.303 para 3.000, uma queda de 30% ou menos 1.294. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 60,8% de 41.348 para 16.213, uma redução de 25.135. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com lucro de 36.130 para 17.981, uma redução de 50,2% ou menos 18.149. E atribuído aos sócios de 35.998 para 17.874, uma redução de 50,3% ou menos 18.124. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, 1T24,19 centavos, receita, últimos 12 meses, 1B176.000 com lucro de 145.962, últimos 12 meses, com uma margem aqui de 12,4%, margem ok, porém, olho nas quedas, né, que não está muito legal ali. Lucro por ação, últimos 12 meses, 1,57 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, 10 reais, 84 centavos. E o PL está ok aqui, está bom, abaixo de 10, 6,92 com a queda recente aqui agora, porém, o PL bom aí, né, abaixo de 10, só que o mercado aí, quando está mais pessimista, mais negativo, vai enxugando o PL, né, então o PL pode tocar no 5 também, né, ficar navegando aí entre 5 e 10. Então, sempre atenção aí, né, as variações negativas que nós observamos aqui, hein. PSR, 0,86, 1 PSR bom aí, abaixo de 1. PVP, 0,86. Valor patrimonial por ação está a 12,64 reais. Estamos pagando aqui, ó, 10,84 por uma ação que vale 12,64, está com desconto de 14%, hein. PVP aqui, 0,86. Então, o mercado está bem pessimista, né, além dos resultados aqui, com as variações negativas, resultados positivos, porém, variações bem negativas, o mercado está muito pessimista aí, né, com a questão dos juros americanos e os temores globais aí, aversão aos riscos, né. Então, tudo isso aí tem que ser incorporado também, né, a gente vê um PL aí realmente bem mais enxuto. Em momentos aí de dificuldades econômicas, o PL realmente tende a ficar bem enxuto, hein. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,4%, um retorno ok aí, em torno de 15%, acima de 15%, estaria melhor, hein. Patrimônio líquido aqui, 4T23 para um T24, variação de 7.862, capital social realizado teve alteração aqui, variação de 83.698 e o número de ações aqui, do 4T23 para um T24, também teve alteração. Valor de mercado, 1.009.000, com dividendos de 5,9% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 3.000 aqui. A alavancagem, observando uma dívida líquida de 430.972, com um patrimônio líquido de 1.177.000, está em 36,6%. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$12,41, com base na cotação 10,84, uma queda de R$1,57 ou menos 12,7%. Um ano antes valiam R$14,23, uma queda de R$3,39 ou menos 23,8%. Elas começaram em 2023 valendo R$12,73, fecharam o ano valendo R$12,77, um ganho de R$4,00 ou 0,3% a mais aí. Vamos ver o gráfico aqui então, comecinho aqui 2024, dia 2 de janeiro, R$12,41. Vem que corrigindo aí lateral, porém Bovespa também não está evoluindo bastante agora em 2024 não. E agora a queda recente aqui, observando aqui, altas mais recentes ali em 2023, R$17,66 e um pouco mais além em 2021, batendo os R$30,00 ali, sempre olho nos indicadores. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$259.155 para R$308.636 e o lucro de R$35.998 para R$32.497. Olha aqui nas margens sempre, R$3,9 para R$10,5. Aqui para o 3T23, a receita passou para R$272.795 e o lucro para R$44.379. E aqui já observamos, 4T23 para 1T24, olha aqui nas variações negativas. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí